Fala aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu aproveitar toda a repercussão em torno da celeuma em relação à abertura das Olimpíadas e àquela representação da Santa Ceia Queer que fizeram lá, e fazer uns breves comentários aqui, porque eu também fiz um post aqui no Instagram e está repercutindo e tal. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu não me importo com qualquer tipo de manifestação artística que satirize, que faça troça, chacota, ou mesmo que afronte aquilo que eu acredito. Acho que nenhum cristão deveria se importar com isso. Isso não tem importância. As pessoas podem fazer o que elas quiserem. Eu adoro, por exemplo, a vida de Brian, do Monty Python. Então, acho legal pra caramba mesmo, de fato, um dos melhores filmes do próprio Monty Python, se não for o melhor. Muito legal e é um filme satírico sobre toda a situação ali do contexto do nascimento de Jesus e tal. Então, assim, isso não é um problema, tá? Mesmo porque a religião cristã sempre foi alvo disso ao longo da história, tá? Perseguição e chacota e tudo mais. Então, assim, não tem problema, tá? O que a gente deve fazer é aceitar e amar as pessoas e tudo bem, tranquilo. Agora, vamos lá. A gente tá falando de um evento esportivo, da abertura das Olimpíadas, né? Que, sei lá, deveria celebrar os atletas, celebrar os esportes, celebrar a cidade que tá sediando, né? As Olimpíadas e tal. Então, mas eles resolvem fazer lá toda uma cena LGBT, QI, AP+, e tal, pra sabe-se lá o quê, né? Então, assim, qual é o motivo de se fazer aquele tipo de representação artística na abertura das Olimpíadas? Esse é um ponto importante a ser levantado. Então, assim, pra quê, né? Bom, de duas uma, eu acho que a gente pode falar sobre isso. Primeiro, talvez porque eles queiram mostrar que existe ainda muita discriminação e que, principalmente, a igreja, o cristianismo, não aceita as pessoas LGBT, QI, AP+, e tal. Então, eles querem usar o próprio cristianismo pra fazer uma representação artística, né, queer, pra chamar atenção pra intolerância em relação a LGBT, fobia e coisa e tal. Então, esse é um ponto, tá? Isso poderia ser feito de inúmeras maneiras, e não propriamente você pegando uma coisa que é importante pra aquela religião e transmudar aquilo numa coisa a seu favor, tá? Então, você poderia ter escolhido, eles poderiam ter escolhido um monte de outras coisas pra fazer levantar esse tipo de questão, tá? E óbvio que existe mesmo muita intolerância em relação à comunidade LGBTQI, AP+, pelo mundo, e muitos cristãos mesmo não aceitam as pessoas e tal, e tem muita intolerância e preconceito. Isso existe mesmo, mas vejam, é bom que se diga, não dá parte do cristianismo, tá? O cristianismo é uma religião de paz, de amor, de solidariedade, de acolhimento. Então, as pessoas que são LGBTQI, AP+, elas devem ser acolhidas, devem ser amadas. Eu mesmo tenho amigos que são gays e eu não tenho nenhum problema com isso, sério, mesmo, de fato. Sempre tive amigos gays e nunca tive problema com isso, tá? Agora, bom, uma outra questão deve ser levantada, então, assim, teologicamente, o cristianismo tem problema com a prática homossexual? Tem, né? Isso deveria ser simples pra todo mundo, tanto pra quem é cristão, quanto pra quem não é. Então, do domínio, no domínio da religião, né? Esse é um assunto do domínio da religião cristã. Se bem que outras religiões também têm o mesmo problema, então, o islã também tem, né? E você não vê as pessoas ridicularizando o islã, né? O Charlie Hebdo fez isso e a gente sabe o que aconteceu. Então, acho que é por isso que as pessoas não fazem isso com o islã. Mas o islã também não aceita, não aceita aí mais do que isso. Vocês sabem o que é e eu não preciso dizer aqui. O cristianismo não faz esse tipo de coisa. Mas, enfim, tem problema? Tem. O problema é com a prática, que é considerada pecado, né? Mas é uma coisa que está no domínio da religião. É um problema teológico. Então, se você é uma pessoa LGBTQI, apivada e tal, se é um gay, se é um tal, e não quer ser cristão por causa disso, paciência. Você pode escolher uma outra religião que aceite a sua prática. Eu, por exemplo, tive que deixar de fazer muitas coisas que eu gostava de fazer depois que eu me converti, porque eu julguei que aquelas coisas não eram mais condizentes com a religião que eu hoje professo. Então, assim, bom, tem coisa que não é legal e não vou fazer mais. Deixei de fazer. Porque o cristianismo, enquanto religião, tem lá as suas regras, a sua teologia e tal, e os seus interditos, né? E o pecado é um interdito cristão dos principais, né? Dentro da teologia cristã. Muitas coisas são pecado. Então, você mentir é pecado, você fazer falso testemunho contra uma pessoa é pecado, você adulterar, você é pessoa casada, sair com uma outra pessoa, é um pecado. Então, quer dizer, várias coisas são pecados e são condenáveis dentro do cristianismo. A prática homossexual também é. Então, a gente precisa lidar com isso, tá? Então, o cristianismo nunca vai admitir que uma pessoa se converte ao cristianismo e continue praticando e tal, e não sei o quê. Ah, mas a pessoa não vai deixar nunca de ser... Bom, essa é uma outra discussão que eu não vou fazer aqui. Então, deveria ser simples pra gente entender que, assim, você pode não querer ser cristão por isso. Não seja, tá? Então, tudo bem. Eu, enquanto cristão, penso nas consequências dessas coisas todas, mas isso não faz sentido pra quem não é cristão. Então, tudo bem. Continua estando tudo bem. Então, assim, ou essas pessoas estão querendo chamar atenção pra toda discriminação que há em relação à comunidade LGBT e tal, ou, né, elas estão querendo afrontar mesmo. Essa religião não nos aceita, então nós vamos pegar um símbolo importante deles e vamos fazer do nosso jeito, né? Então, é isso. O problema pra mim é que nós não chamemos as coisas pelo nome. Então, tudo isso, toda essa celeuma não é sobre inclusão. Essas pessoas não querem ser incluídas na igreja, no cristianismo. Elas não querem. Elas nem aceitam o cristianismo. Então, não é esse o problema. O problema não é a aceitação. Se eu considero uma religião ruim porque ela não gosta daquilo que eu gosto de fazer, eu simplesmente não serei dessa religião e vou viver bem assim. Mesmo que essas pessoas vão dizer, ah, você, não sei o que, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não tô nem aí. Se eu não acredito nisso, eu não vou me importar. Então, a gente só precisa chamar as coisas pelo que elas são. Então, foi uma celebração afrontosa à religião cristã e tudo bem. Mas a gente não pode dizer que isso é sobre inclusão, que isso é sobre chamar a atenção para a intolerância em relação às pessoas da comunidade LGBT e tal. Não é sobre isso, tá? É só sobre afrontar mesmo e tudo bem. Agora, claro, é muito estranho que isso aconteça na abertura das Olimpíadas, de um evento esportivo, onde tem lá, tem esportistas que são gays? Tem, claro, tem lésbica, tem, tem. De repente tem até trans, eu acho que não, mas enfim. Mas, por que fazer isso? Também tem hétero nas categorias olímpicas, talvez na maioria delas. Então, não sei para que foi importante fazer isso nesse contexto, tá bom? Então, eu acho importante levantar essa bola. Para que fazer isso? Para chamar atenção? Para que o mundo inteiro falasse sobre isso? Para que os cristãos ficassem todos alvoroçados com isso e tal, e começassem a falar e tal, e comentar? Não sei, tá? Eu só não sei, eu só não vejo motivo para que isso tivesse sido desse jeito. Mas, de novo, eu não importo, tá? Eu não ligo, pode fazer e tal. Mas, o que é importante para mim é que a gente não finja que a coisa é o que ela não é, tá? Em nome de você culpar a igreja por suposta intolerância, a igreja como um todo, estou dizendo, né? O cristianismo, por suposta intolerância contra essa comunidade específica, né? Você falar que o que foi feito é legal porque, ah, eles só estão fazendo a arte deles e tudo bem. Não, não é sobre isso, tá? E nem também porque, ah, o Leonardo da Vinci também era isso, era aquilo, e a própria pintura já é uma deturpação da cena original. Tá, tá bom, não importa também. Então, esse não é o problema, tá? Então, o problema é só, para mim, sobretudo, que nós não sabemos as coisas pelo que elas são, tá? Esse, para mim, é o grande problema. A gente precisa parar de fingir que a gente é o que não é, que a gente gosta do que a gente não gosta, que a gente aceita o que a gente não aceita, tá? Então, eu continuo sendo a mesma pessoa, isso não fez nada na minha cabeça. Amanhã eu vou para a igreja tranquilo e calmo. Vou lá fazer minha oração, vou cantar e vou fazer, vou me juntar à comunidade, tá tudo bem. E segue a vida, tá bom? Só a gente não pode ficar fingindo que as coisas são o que elas não são. Um abraço, um beijo e até a próxima.